Eu conheci a doutora Fernanda através de uma amiga em comum. Eu tinha uma dor insuportável na boca e eu não sabia o que era. Até que essa amiga me indicou a doutora Fernanda. Chegando aqui, eu descobri que eu tinha DTM. Fiz meu tratamento com ela de fisioterapia, faço há três anos tratamento com ela de fisioterapia, agulhamento a seco, exercício, compressa de bolsar de água quente. Só que surtiu efeito. Durante esse ano eu tive alguns problemas que mexeram com o meu emocional. E aí agravou demais as minhas dores e as aplicações não estavam surtindo efeito. Ela me indicou o Botox. Nós fizemos Botox faz 20 dias. E eu graças a Deus não estou sentindo mais dor nenhuma. Então eu indico sim a doutora Fernanda porque ela é um anjo. Ela foi um anjo que realmente caiu do céu na minha vida.